E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Bem, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como está mudando aqui, alterando algumas vozes aqui nesse aplicativo aqui Waze, né? Que é um aplicativo, um GPS na verdade, um aplicativo de GPS para guiar aí as suas viagens, certo? Já vai deixando o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, beleza? Vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo Waze, importante pessoal, está ativado aí para vocês, a localização, certo? Eu vou ativar aqui para poder ter acesso ao aplicativo. Ativado aí para vocês, a localização de vocês, vocês vão vir aqui nesses três tracinhos aqui em cima, em seguida, vocês vão vir aqui em configurações. Aqui, nessa terceira opção, vai aparecer voz e som, certo? Vocês vão apertar em cima. E aqui, tem essa opção aqui, ó, voz Waze, certo? Vocês vão apertar em cima também. E vão procurar aqui a opção português, certo? Vamos subir aqui, a letra F, P, vamos procurar aqui o português, tem aqui português Brasil, português Brasil, aqui eles vão dar para vocês aqui algumas opções, certo? Quando chegar aqui na parte português, aqui para baixo, Alessandra, João, Mário, Red Space, DJ anos 70, Christian Bell, Rodrigo, tem várias pessoas aqui, pessoal, certo? Tem Zumbi, Sobrevivente, vários outros aqui. E eu vou escolher um aqui, pessoal, só para a gente, certo? Vamos ver aqui. Pronto, até aqui é português Brasil, certo? Vamos colocar aqui o Zumbi. Pronto. Escolhido aqui o Zumbi. Não sei se vai dar para mim testar aqui, pessoal. Vamos voltar lá para o mapa. Vamos ver aqui. Fazer um teste aqui, pessoal. Escolhei aqui um lugar aleatório, né? Volta para cá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. 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 Pronto, na verdade, está calculando aqui as voltas. Vamos ver aqui se a voz sai, né? Como eu estou aqui, pessoal, parado, né? Gravando o vídeo. Não estou dentro de um carro. Vou apertar ir agora. Deixa eu ver se sai alguma voz. Bati o rolê. Ué, vai ficar com essa cara só porque eu sou um zumbi? Se fosse para ver cara feio, eu olhava para o espelho. Bora abrir um sorriso aí. Isso. Bem melhor. Pronto, pessoal, acho que deu para vocês ouvirem, né? Eu vou estar pesquisando mais para trazer outros vídeos relacionados ao ele, beleza? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau.